Oiê! Hoje dia 14 de agosto, sexta-feira, nossa última atividade da semana. E eu trouxe a brincadeira super divertida. Antes vamos fazer as atividades. A tia Gisele trouxe a vogal E pra gente revisar. Vocês vão pegar uma tinta da cor preferida de vocês ou da cor que você tiver em casa, vai molhar o dedinho e passar em cima da vogal E. Depois você vai lá na página 23 do livro Azul e vai observar uma forma geométrica. Que forma geométrica que tem nessa página? O círculo. Muito bem! Vamos passar o dedinho em cima do círculo? Olha aqui, ó. Eu tô passando. Agora você vai pegar o giz de cera na cor amarela e vai colorir o círculo. Tem que colorir dentro do círculo, tá? Maternal. Então vamos revisar. Vogal E e o círculo. Hoje eu trouxe uma brincadeira divertida. O nome da brincadeira se chama tapete do movimento. Eu vou colocar aqui como é a brincadeira. Vou explicar pra vocês. Essa brincadeira tem que ter disposição. Então a gente vai preparar as pernas pra gente pular, porque é o tapete do movimento. Para essa brincadeira você vai precisar de quatro folhas de cores diferentes. Amarelo, vermelho, verde e azul. Cole essas folhas no chão e observe as imagens de cores que estão passando no decorrer do vídeo. E vá pulando de acordo com as cores que vão aparecendo. E vá pulando de acordo com as cores que estão passando no decorrer do vídeo. Tchau, tchau.